Oi pessoal, um i30 para vender aqui em Brasília, Distrito Federal. Sou o Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos. Estamos vendendo esse i30 2009-2010, câmbio manual. Fica no vídeo aí que eu vou mostrar o veículo para você detalhadamente. Vou mostrar para você os defeitos e as qualidades do veículo, tá? Esse carro foi tirado aqui em Brasília, eu estou vendo a placa dele, foi tirado aqui em Brasília. E ele está com o capu aqui meio serenado, precisa fazer uma pintura nesse capu. E esse carro está para vender com preço bem em conta, bem mais barato do que ele vale. Aqui também tem um arranhadinho, um detalhinho, aqui também tem um serenadinho do paralama. Tem uma pequena diferencinha de cor aqui na porta, entendeu? Só que o preço dele está bem em conta, vale a pena você adquirir esse veículo aí pelo preço que nós estamos vendendo. É um Hyundai e o 30. Ó, tem um serenadinho aqui também, um queimadinho aqui no para-choque. Ele tem que fazer uns retoques na pintura dele, tá? Tem que fazer alguns retoques, alguns reparos. O rapaz pegou ele na troca, eu estou em uma loja de caminhões aqui. Até fiz uma parceria para me vender caminhão, vender trator, vender tudo que ele estiver aqui. E esse carro é que eles pegaram em uma troca, entendeu? Esse carro tem freio a disco nas quatro rodas, como eu estou vendo aqui. Então, preço bem legal. Fica no vídeo aí, já já vou falar para vocês. Sou Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos e vendo o carro para todo o Brasil usando o nosso canal do YouTube aí, pessoal. Inscreva-se no canal, deixa o joinha para nós aí. Vamos dar uma olhada aqui, né? Mostrar para vocês aí. Ó, o banco dele aqui, estou vendo, tem um rasgadinho, mas esse aqui nada grave, dá para costurar. Não é coisa grave, só descosturou o banco. O outro banco aqui já está zerado, não tem defeito nenhum. O câmbio dele é manual, ele tem um som original de fábrica. Ele está com 198 mil quilômetros rodado. 198 mil km. Pode estar trancado aqui. Está com as coisas dele aqui atrás, não dá para filmar direito, entendeu? Deixa eu abrir o cofre do motor dele aqui. E o valor dele, pessoal, estão vendendo aí. Esse carro custa uma média de 43, 45 mil. É perigo. Como você tem alguns retóques para fazer, algum detalhe, nós estamos fazendo esse carro por 35 mil. Entendeu? Então você está ganhando aí uma média de 7 a 8 mil reais de desconto. Pela esses reparinhos que tem que fazer nele, assim, na pintura, entendeu? Ele falou para mim que a mecânica do carro está boa, não tem defeito nenhum. Mas a pintura dele tem uns retóques para ser feito. Só que isso aqui você gasta mixaria, não gasta muito, não. Não precisa pintar o carro inteiro. Você vai pintar só as peças que tiver o defeito, entendeu? Deixa eu abrir aqui o capu dele para mostrar para vocês. Abrimos aqui o cofre do motor. O motor desse carro aqui é 2.0. Ele não foi batido. Está sujo. Tem que dar uma lavada. Eles pegaram esse carro agora na troca de um caminhão aí. E não lavaram, entendeu? O motor está tudo sujo aí, estou vendo aqui. Mas não é batido não. O carro é estruturado. Mas aqui vocês vão pegar o carro lavado, tá pessoal? Ele vai lavar depois. Eu estou fazendo um vídeo aqui só para adiantar. Está a 35 mil reais. Então o preço legal. Ele vale uma média de 43 até 45 mil esse carro. Ele é 2009-2010, câmbio manual, motor 2.0. 35 mil, tá pessoal? Quem quiser comprar, entrar em contato comigo. Meu telefone vai estar aí na descrição do vídeo, tá? Sou corretor de veículos e peguei esse veículo para vender. E se precisar de caminhões, estou fazendo uma parceria com eles aqui. Para vender os caminhões deles aí, ó. Qualquer tipo de caminhão, ônibus, tratores. Olha, tudo eles têm aqui para vender. Então vocês falam comigo aí. Depois eu vou filmar esses caminhões, todos eles aqui. Mas o nosso vídeo aqui é para vender esse carro. Esse Hyundai 30 por 35 mil reais. Falou? Deixa o like aí, se inscreva no canal. Qualquer veículo que você precisar aqui em Brasília, fala comigo. Se eu não tiver, eu consigo. Tem parceria com muita gente aí. Estamos com 50 mil seguidores. Deus abençoe a cada um de vocês aí, pessoal. Obrigado por você estar conosco aí no nosso canal. Tem 200 mil pessoas que assistem o canal. E nós estamos com 50 mil seguidores. Se inscreva no canal, se junta com a nossa família aí. Dá uma força para nós aí e divulga para os amigos. Um abraço, Deus abençoe a todos. Celta para vender aqui em Brasília, pessoal. Fica no vídeo aí. Sou Alexandre dos Carros, sou corretor de veículos. Estamos vendendo esse Celta. Peguei esse carro para vender em 2012. Motor 1.0. Carro completo. Fica no vídeo aí que eu vou mostrar para você os defeitos e as guardadas do veículo. Está com esse para-choque aqui. Estou vendo que tem que fazer uma pintura nele. Tem uns arranhadinhos, como vocês estão vendo aí. Aqui tem que fazer um polimento nessa porta dele. Teve um retoque nessa porta. Tem alguns arranhadinhos aqui nessa porta também. Ele tem carlota. Está com calçado de pneus. Carro 2012. Olha, essa lateral aqui também tem um desgaste nela. Entendeu? Um desgaste de pintura. Nós estamos fazendo esse carro aí por 25 mil reais, pessoal. Quem quiser comprar, chamar eu no zapo. O carro está aqui em Brasília. Ele tem uns defeitinhos na lata, uns detalhinhos. Está sujo o carro. Uma amassadinha aqui também no paralamba que eu estou vendo aqui. Talvez eu só dar um tapa para o lado de dentro e ele rola. As que encostaram aí e amassaram. Olha. Corrinha de porta dele aí está bom. Os bancos dele estão em perfeito estado de conservação. Ele é 2012, 2012. É bom. Dá até financiamento. Câmbio manual. Tem um somzinho básico aí. Olha o volante dele. Entendeu? 25 mil reais. Um carrinho desse aqui, sem defeitinho, sem arranhado, sem nada. O pessoal pede mais caro. Pede até 29, 30. Esse aqui está 25. Entendeu? Então, preço bom. Quem quiser comprar, chama nós no zap aí. O carro está aqui em Brasília, Distrito Federal. Tem lugar certo para você comprar seu veículo. Qualquer veículo que você precisar, fala comigo. Se eu não tiver, eu consigo. Vamos abrir o capô dele para dar uma olhada aqui. Se não foi batido, né? Abrimos aqui, pessoal, o cofre do motor para eu dar uma olhada aqui para vocês. Se o carro já foi mexido, já foi batido. Se foi, eu vou falar. Não vou enganar ninguém. Olha, esses selos aqui são todos originais. O motor dele, o rapaz falou que está em perfeito estado de conservação. O ar-condicionado está gelando. Não foi batido, tá? Os selos aí estão todos no seu devido lugar. Não é carro mexido, não, pessoal. Tem uns arranhadinhos, detalhinhos. Mas é uso, né? Está arranhado porque teve o desgaste natural ainda. Foi arranhado. Por isso nós estamos vendendo mais barato também. E o para-brisa da frente aqui, eu estou vendo aqui, tem um trincadinho, tá, pessoal? Então esse para-brisa aqui vai ter que trocar. Valor 25 mil reais. Quem quiser entrar em contato comigo pelo meu telefone que vai estar aí na descrição. Beleza? Chama lá no zap aí. Se não servir isso aqui, a gente consegue outro para você. Eu sou corretor, vendo carro para todo o Brasil, usando o nosso canal do YouTube. Eu estou em uma loja aqui, esse carro que eles pegam em uma troca. Aqui vende vários caminhões. Caminhões também, tratores, o que vocês precisarem. Baú também. Tem uns baú para vender aqui, ó. Qualquer coisa dá um alô para mim aí. Chama lá no zap aí, meu telefone vai estar aí na sua telinha. Deixa o like aí, se inscreva no canal, galera. 25 mil, 2012 completo. É um celta. Me liga. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho